Ai, tá chegando a triste hora, tá no oito, Jesus! Aqui na Bahia tá demais, bicho! Nunca viu uma coisa dessa, bicho, maria do céu! O que é que a gente faz? E o banho agora? É uma tristeza, é um castigo! Não, não, não! Aaaaaaah! Não! Ui, 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 ui! Jesus! Que céu! Uuuu! Uuuu! Uuuu!